rapaziada bem-vindo a mais um vídeo aqui da autogiro mano hoje o bagulho tá louco hoje nós tá disposto a tirar o rick do cérebro fala aí Cauê não chega aqui porque não pode mostrar ainda o que que a gente apontou hoje o bicho ficar bravo vai hoje ele vai o que que você acha até 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 eu na hora que eu cheguei eu entrei aqui eu falei mano não tô acreditando eu não tô acreditando que o cara fez o bagulho mano bom vou mostrar pra rapaziada aqui o que que você aprontou mano vamos lá como é jogo vou passar por aqui ó quem 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 segue o canal tá acompanhando bonitinho sabe que esse quadro aqui é da era era da ó mano do céu mas mano cadê o resto do outro bagulho aqui velho pelo amor de deus foi isso aqui mano então você deu a palavra nossa agora agora eu tô surpreso também mano aqui o Cauê você passou dos limites Cauê do céu não tem quem que tá assistindo aí sabe que nós tava fazendo a televisãozinho no chassi né aham então tipo assim ah mano tinha muita coisa que tava incomodando que o que mano eu vou fazer um chassi novo é literalmente não tem um chassi novo é é fazer um chassi é na hora é na hora mas passando pelo em metro tá tudo certo né a gente nem precisa passar em metro em metro em metro em metro em metro quem é um funcionário novo ó aqui mano rapaz do céu vai bater vai bater você vai ver mano vou mostrar pra rapaziada que a rapaziada tá ansiosa mano não vai de lado vai de lado daqui daqui mano do céu ó ó aqui ó a ass mil rr a a a a celui 500 e e ai meu deus mano do céu oi pelo amor de deus é ó não tem mais moto aqui olha aqui mano, pensa pelo lado bom, pensa pelo lado bom, a numeração está aqui ainda, menos mal, pelo menos documento dá para fazer, é mal mesmo, se andar reto, se ela conseguir chegar lá na mistura, os coletores também, não tem problema, pelo menos com motor não tem problema, mas afinal, você vai manter a mesma estrutura, o que você está aprendendo a fazer? já era, pelo que eu estou vendo aqui, eu já fazia um protótipo, fazer um bagulho louco, então, você quer falar algumas coisinhas que você vai melhorar, ou você quer deixar mais para frente, vai ter um vídeo depois explicando sobre o que vai fazer, pode ser nesse vídeo mesmo, se der tempo a gente mostra nesse vídeo, mas eu acho que vai ser difícil, se não estiver vivo, se não estiver vivo, se não estiver vivo, não é mossa, rapaz, não estou acreditando nisso aqui mano, eu não, é nada, galera, deixa nos comentários aí mano, o que vocês estão achando desse projeto aqui, pelo amor de Deus aí, aí já era, aí já era, aí abandona, pode meter um bicudo aqui, jogar longe, ó, agora, mas tipo assim, a gente vai ter que chamar o Rick, quem está com coragem de ir lá e chamar ele? não, ir lá, aí tipo, o problema é ficar aqui com ele, vamos subir lá, filmando lá? não, não vou chamar ele lá, você vai lá? vou ver qualquer reação dele, eu senti muito estressado hoje, o dia do pagamento, hoje em dia, o padrão fica bravo, não demorou, vai lá que eu espero aqui, meu Deus do céu, eu quero, eu estou, eu estou, eu estou, esse vídeo vai ser o seguinte, esse vídeo vai ser o seguinte, o título do vídeo, matamos a fone e o padrão, ai, velho, cadê esse cara, mano? ai, meu Deus do céu, não aguento mais esperar, velho, parece que já demorando, já faz 10 horas que o cara está esperando, não, não, esconde isso aí, pelo amor de Deus, não, joga ela para trás lá, mano, você é louco, as maria, não, 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 deixa aqui, deixa aqui, pode deixar, deixa aqui, vai lá, vai lá, opa, tudo bem, mano? tranquilo, calma aí, bem, como você está? que, 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 quem tem o crer? ainda bem, ainda bem que você está sorrindo bastante, eu posso fazer stories aí? pode, eu posso fazer agora! vamos fazer isso, vamos fazer isso, olha isso, olha isso, olha isso ai mano, então eu cheguei na auto direitinho, o Daniel falou pra mim que gambiarra é daqui? ah mano, quem não tem cão, você já dá caça preta é uma lima, é uma lima, uma lima com uma fita freta e tem outra coisa, o celular de ponta cabeça que top, ai ficou top hein o que vocês acham, qual que tá mais gambiarra, o celular de ponta cabeça a fita amarela ou a lima, a lima se juntar os três não dá um mas combinou a cor do celular com a camiseta, ficou bonita hein mano ai tá bem mano, top tem celular na porra, tem 72 câmeras mano lógico, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito câmeras uma pra fumar de perto, outra pra fumar de longe, outra de médio e vai caçar campeão oh e aí, e aí, e aí mano, qual que é a fita, ainda bem que você chegou calmo, tudo tranquilo ah, sabe que eu cheguei calmo? ah porque amanhã é feriado, ah então amanhã dá pra dar rolê de moto, fazer alguma coisa e mano, já peguei todas as contas que a gente tinha pra pagar hoje ai gostoso? ai que bom né mano ai tipo assim, você tava querendo dar um rolê com a fã né ou você tava querendo dar um rolê com alguma outra moto tanto faz mano, dá pra gravar com a fã alguma coisa e com ela, ah entendeu ah dá pra gravar o, ah não chegou ainda as coroas mano não chegou pode chegar as coroas pra gravar o top speed um novo top speed né vamos fazer uma passada dos 280 não pode parar mano fecha os olhos ai fecha os olhos ai isso vem andando reto vem andando reto mas meio que torno ai ta bom, ta bom nossa porra oh da onde que é isso ai vem a placa que eu quero ta, você vê na placa você vai saber de onde que é era uma fã era um fã na verdade né era um fã era um fã era um fã no masculino oh mas que fã que é essa aqui oh 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 o doido a fã acabou de sofrer um acidente esse fã aqui tem numeração doido você é doido moço cadê a numeração? cadê aqui Rick? não é aqui a numeração? não é não onde que é? ah é aqui? não você vai jogar no rick daqui? tipo assim você ta perdido na verdade né não tipo problema é isso vamos começar do zero de novo tá vendo? não é não é o filho vai ter uma viagem marcada pra São Paulo pra ir lá São Paulo pra gravar com os caras lá mano mas mas vai afinar vai viajar acho que em semana que vem então vai ter que trabalhar até mais tarde oh a final cê arrumou pra cabeça mano cê ta lascado cê nem tava pensando nisso mano voando já e só tava embassada é isso aqui foi a fã que mas pelo menos aguentou andar aí 260 por hora nesse fã aqui mano e aguentou cê tá fazendo negócio no perórdico aqui mas tá leve tem que ser leve assim que hoje mil vezes vai mil vezes melhor eu não sei quanto que é mil vezes oh agora eu vou te mostrar o que restou da fã misericórdia cê tá cê tá na disposição pra ver? ah fazendo o que né então chega fica chega desse lado aqui ó que eu tava na sua frente aqui que eu tomei gordinho então você não consegue ver. Deixa eu parar aqui. Ixi Maria do céu. O que sobrou dela? O que sobrou dela? Olha aqui mano. Só o motor e ela roda? Não se dá uma preocupação. Não se dá uma preocupação. Não se dá uma preocupação com a numeração daqui. O legal é que ele vai agrair. Você fez uma coisa invisível então? Uma fantasma agora. Agora é a fantasma mesmo. Agora é uma fantasma. A parte de trás vai passar para a parte da frente e vira o wi-fi. O guidão aqui vai ser wi-fi. Isso. Se ela só virar o braço ela vai virar sozinha. É legal se a gente fizesse essa moto aqui tipo assim. De controle remoto mano. Seria top né. Aí não ia ter piloto mano. Aí ia dar 300 por hora. Aí ia dar ruim. Mas deixa eu falar um negócio aqui Ricão. Pelo que eu to vendo aqui mano. Minha mente já foi lá longe mano. Eu queria já fazer um protótipo. Um bagulho louco mano. O que que deu pra fazer? Eu to entendendo. Eu vou melhorar o bagulho. Mas vai melhorar o que moço? Botar o filé. Vai ficar melhor. Depois que eu te peço. Depois que eu te peço. Eu quero acelerar essa moto aqui. Eu quero dar pau. Primeiro cara que eu quero dar pau para ela. Um encaixotadinho. Ele ta na lista mano. Ele desmonta e monta. Ele desmonta e monta. Nem que nem ir lá para não montar. Só para sair com nós. Porque a MT mano. Não tem moto no Brasil como a MT. Não tem mano. Não tem entendeu? Deixa eu deixar esse negócio bem claro. Porque tem gente que entende errado. Para não entender certo. Não tem moto para correr com a MT-07 na mesma categoria. Por que? Posso citar as moto que não dá para correr na MT-07? Não tem. Pode falar. Hort. Não tem. Não tem. XJ6 não tem. Ixi Maria. CB500. Ah tchau obrigado. MT-07. Ninja 650. A Phaser. Twister fuçada. A famosa Phaser F16. Não. Phaser. Acho que vai preparar já. Ah mais. Phaser já é outra categoria. Na verdade a Hort e a Phaser não é na categoria. Estou falando Hort assim. Mas é justamente a moto que vai aparecer e que vai brigar. Hort boa. Boa mesmo. Boa mesmo. É justamente isso que eu queria falar. Isso aí. É fácil. Mas é outra categoria. Não é a categoria da moto. É fácil a pessoa pegar uma moto que já corre. Oh desculpa aí mano. Eu tomei que apoiando aqui ó. É fácil a pessoa pegar uma moto que já corre e melhorar né. É. Agora uma moto que não corre mano e fazer correr aí é para poucos né mano. É uma moto fuçada tipo Titan 150, Twister, RD 350. Essas motos não corre com a MT67. Não é para abandonar. Nem adianta vir aqui. Não. Mas se tiver alguma proposta vai para baixo. Vai. Vem também. Porque tem a nossa torcida boa para o Brasil aí né amigo amigo. Eu. Eu. Eu quero cutucar mano. Não vou nem falar o nome. Esse cara fica cutucando daqui a pouco. É. Ali ó. Mas é isso. Mas é só assim o sinal de ficar quieto. Não tem. Não tem mano. Não tem. Deixa eu te mostrar. Olha lá. Retinho. Eu vou colocar aqui ó. Paralela com a coroa aqui. Eu vou fixar na coroa. Ó. Ó. Ó o jeito que o baguinho entortou ó. A moto entortou? Entortou. Tá vendo aqui ó. Tá vendo aqui ó. A coroa está para o lado de dentro da barra. E está do lado de fora do peão. Não. Ela está do lado de fora da coroa. Do lado de fora da coroa. E o lado de dentro do peão mano. Mas o lado de dentro do peão ainda sobra um espaço de 5mm ainda. Nossa. Que do céu. A moto estava. Você viu o tanto que rola. A moto estava torcendo. Estava torcendo. Estava torcendo. Mas estava foda. Depois foi esse remap né mano. A moto está bom. A gente fez um sistema agora. Duas coisas eu tinha que fazer nela agora. Cacho de ar. O Cauê. Já que você vai fazer uma parte de cima nova. Já não dá para tipo assim. Ir modelando o quadro. Já com a caixa de ar. Já com a caixa de ar. Né. Porque essa caixa de ar. A gente vai deixar ela por enquanto. Vou fazer uma caixa de ar por enquanto. Beleza. O quadro vai ser tudo tubular. Vai ser tudo top. Tipo assim. A estrutura vai ser mais leve. Certo. E muito mais resistência. Já vai ter a caixa de ar. Essa caixa de ar. Um dia. Ela vai só tampar as duas bocas dela. E vai colocar uma entrada. Que vai ser entrada para a turbina. E ainda vai turbinar ela. Eita pera. Então já vai deixar tudo pronto já entendeu. A estrutura top. Para ir para uma arrancada. Aí eu gostei. Aí eu gostei. Aí eu gostei mano. Já vai dar para empinar. Tem que empinar. E fazer um trem bruto. Ah tem que ser. Tem que ser um bagulho louco mesmo. Né mano. É porque da outra vez. Na verdade. Tipo assim. Na partiu do zero né mano. Sem. É que da. Tipo assim. Agora a gente vai corrigir todos os. Vai então o quadro. Não vai ser mais estado na 150. Não. E a. A gente vai jogar fora já agora. Porque. É porque o. Não. O principal. É. É da verdade. Dá para comprar o que. Mais ou menos um meio quilo de carne ali. Ah. Acho que dá para comprar. Os meio quilo de carne. Mano. Mas vou lá para você. Henrique. Na hora que eu entrei aqui. Eu dei até uma bombeada na perna mano. Eu falei. Mano né. Pô. Eu vou ter que gravar um vídeo mano. Eu vou ter que. É mano. É mano. Agora eu vou. Ó. É aqui ó. Você sabe que você tem 10 dias para deixar a moto pronta né. Pô. Nesse projeto eu achei que isso aí não queria sair mano. Achei que o bagulho era zoe. Eu falei mano. Você vai cortar o quadro e falar que não deu certo né. É. Aí nós. Agora eu comecei. A nós nós tá. É uma sequinha. Sem quadro. Sem quadro. Ai meu Deus do céu. A gente só tinha um parâmetro né. Antes. Agora. A gente pegava 250 lá e fez de zero. Fez ela dar 150. Agora não. A gente do mano. Ali é só. Ô. O bagulho agora é sério mesmo. O bagulho de São Paulo lá é sério mesmo. É sério mesmo. Final do mês agora. É. Final do mês agora. Nós temos São Paulo. Agora é sério mesmo. É. Tá virou. Já vi um nego que tava pra levar a fã mano. É isso aí ó. Os caras vão andar com a fã lá em São Paulo. Você tá indo nessa. Nesse. Nesse rolê alguma coisa assim. Só por causa da fã né. Só por causa da fã mano. Entendeu mano. Entendeu. É isso aí. Ô. O vídeo já ficou longo. É. A gente vai tentar mostrar um passo a passo aqui nos próximos vídeos. Como o Cauê vai. Não sei. Não sei como que ele vai fazer isso aqui. Mas ele vai fazer. Ele vai ter que fazer. Nem que for na marra. Não. Não vai. Aí a gente vai mostrando nos próximos vídeos. Se não. Não vai esperar. Se não. O bagulho vai ficar. Se não tem option em casa. Durante 10 dias. Nossa. Fudeu mano. Fudeu. Se precisar. Se precisar dele lá. É. Um cartório. Levar um papel pra separação. Eu tô indo já. Eu não mandei se ele montar a fã. Nossa mano. Olha aí. Fudeu Henriqueão. Agora deu ruim. Agora filho. Liga pra nega velha e ó. Avisa ela filho. Que bagulho. A estrada vai ser longa. Demorou então. Então fica o próximo vídeo. As outras coisas aqui. É ué. Não tem jeito né. Vai ter que ser. Próximos vídeos. Vai ter mais uma série da Fã 600. Vai ter uma série. Ave Maria. Então falou galera. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado. Tchau.